Eu sou o professor Orley, coordenador do curso de Engenharia de Software no Brasil, e vou lhe dar três motivos do porquê fazer Engenharia de Software. Você sabia que os profissionais da área de TI estão entre os mais bem remunerados atualmente? Informática não é somente profissão do futuro, é profissão do momento. Para o ano de 2024, estão previstos 124 mil novos postos de trabalho na área. E os sistemas computacionais que envolvem IA, como o Chat e o BT, estão se disseminando em todas as áreas do mercado. E por que fazer Engenharia de Software no Unibrasil? Você sabia que mais de 70% do curso são aulas práticas com professores atuantes no mercado de trabalho? A empregabilidade dos nossos alunos chega a 100%. Entre outras mil, Unibrasil faz seu futuro brilhar.